Você já se perguntou se negativado pode ter cartão de crédito? Eu já adianto pra você que sim, e pode inclusive participar de programa de fidelidade. Sabia disso? Bom, eu sou Norton Reveno, especialista em cartões de crédito, e nesse vídeo eu vou te mostrar como um negativado pode ter cartão de crédito. Então, vem comigo! Primeiro, o que significa estar negativado, né? Negativado significa que uma pessoa está, como a gente popularmente conhece, com o nome sujo. Isso ocorre, em geral, por dois principais motivos, tá certo? Você pode estar negativado por inadimplência, alguma conta, algum compromisso financeiro que não foi honrado com um banco, uma loja ou qualquer outro estabelecimento, e dessa forma a pessoa foi negativada por inadimplência, tá certo? O que, infelizmente, acontece, no qual pode ser fruto de um imprevisto, certo? E existe também aquela pessoa que pode ter sido negativada indevidamente. O que é isso? Nesse caso, essa pessoa foi vítima de algum tipo de fraude. Teve um cartão clonado, onde foi feita uma despesa na qual ela nem tinha ciência, não pagou, e de repente essa pessoa aí ficou negativada. Em geral, quando a pessoa é negativada indevidamente, foi aí vítima de algum tipo de fraude. E por que os bancos dificultam aos negativados a obtenção aí de cartão de crédito? Porque crédito vem justamente aí de acreditar, tá certo? Acreditar que aquela pessoa vai honrar com aquele compromisso financeiro. Afinal, não é exigido nenhum tipo de garantia ao conceder um cartão de crédito. E é por isso que eu vou ensinar neste vídeo como uma pessoa negativada pode ter aí um cartão de crédito. E a primeira forma é através aí de um cartão adicional de alguém que não está negativado. Pode ser aí um parente muito próximo ou algum amigo muito próximo. Lembrando, no caso do cartão adicional, toda a compra feita nele, as despesas vão para o titular, tá certo? Então, se por algum motivo esta pessoa que está negativada não consegue um cartão de crédito, uma saída seria ter um cartão adicional de alguém que não está. E essa é a única maneira? Não, vou te revelar ainda mais maneiras ao longo desse vídeo. Então, continua assistindo aí. O fato é que o cartão adicional, quando feita nele uma despesa, vai para o titular. Então, essa pessoa que está negativada, que está em posse do cartão adicional, terá que fazer um acordo com o titular do cartão de transferir mensalmente o valor das suas despesas para aquela pessoa. Ou qualquer que seja aí o acordo feito entre os dois, certo? Já que é um acordo aí informal, porque quem emitiu o cartão adicional é inteiramente responsável por aquele cartão adicional. E uma grande vantagem do cartão adicional é que ele tem aí os mesmos benefícios do titular. Por exemplo, se o cartão titular tem o benefício de seguro viagem, o cartão adicional também vai ter o benefício de seguro viagem. Aquela pessoa que está negativada, por qualquer que seja o motivo, e ela quer fazer uma viagem, e o cartão adicional dela possui o benefício de seguro viagem, ela pode fazer a compra da passagem com este cartão e emitir o benefício do seguro viagem. Lembrando que esta compra, ela vai para o titular e vai ser responsabilidade do titular. Então, vai ter que existir uma relação de confiança entre o titular que emitiu o cartão adicional para a pessoa que está negativada. Mas é uma maneira aí dessa pessoa negativada ter o cartão e, inclusive, fazer uso dos benefícios. Sejam eles aí seguros, ou então algum tipo de desconto, ou até mesmo acesso aí, porque não, às salas VIPs em aeroportos. Antes da gente chegar na outra maneira, se você está gostando desse vídeo, vê se você consegue se inscrever aí no canal e também vê se você consegue deixar a sua curtida, beleza? Continuando aqui, outra maneira de uma pessoa negativada ter um cartão de crédito é através aí de cartões pré-pagos, tá? Existem aí cartões de crédito pré-pagos, que são considerados aí cartões na modalidade de crédito, quando você for passar na maquininha, mas que você precisa, sim, carregá-los com saldo antes. Você não vai ter aquele crédito propriamente dito de fazer uma compra e pagar depois. Você vai ter que colocar um crédito antes neste cartão de crédito pré-pago, que, como o próprio nome diz, você precisa fazer o pagamento antes carregando este cartão com saldo. Você está falando sério? E isso pode ser muito útil quando você vai, por exemplo, comprar uma passagem aérea, onde pode ser que a única forma aceita seja um cartão de crédito. Então você vai lá, carrega o cartão de crédito com o valor da passagem e faz a compra normalmente, certo? Deu para entender? E digo mais, existe até no mercado cartão de crédito pré-pago com cashback. Como, por exemplo, o do RecargaPay, onde, caso você seja cliente RecargaPay Prime+, você tem direito a solicitar o cartão de crédito pré-pago RecargaPay com 1% de cashback limitado a um cashback atual de R$100 por mês. E nesse momento do vídeo, você pode estar se perguntando E cadê aquela parte dos programas de fidelidade para cartões de crédito para negativados? Calma que eu vou chegar lá, porque também queria te contar aqui de uma outra maneira de você conseguir também algo dessa forma. É muito parecido aí com a segunda maneira, tá certo? Você pode também abrir uma conta em banco digital, em geral, são contas gratuitas, onde você vai ter o cartão de débito e poderia utilizá-lo como cartão de crédito pré-pago. De novo, não vai ter crédito no sentido de fazer uma compra e pagar depois. Você vai precisar, assim como no exemplo do cartão de crédito pré-pago, onde você tem que abastecer, carregar este cartão. No caso aí de você abrir uma conta em banco digital, você vai primeiro precisar colocar um dinheiro lá, um saldo, para que você possa utilizar este cartão, que no caso vai ser de débito, como se fosse um cartão de crédito pré-pago. Essa é outra alternativa. E tem como vantagem o fato de que alguns bancos digitais, com o saldo que você tem em conta, eles lhe oferecem um rendimento, tá certo? Um rendimento proporcional ao CDI, que é basicamente a taxa de juros da economia. Então, todo saldo que você tem naquela conta acaba rendendo um pouquinho a cada dia. Há exemplos aí dos bancos Nubank e Digio. E dessa forma, você teria lá o seu cartão de crédito, que no caso seria de débito pré-pago, com aquele valor rendendo ligeiramente um pouco mais a cada dia. O que torna aí esta opção muito interessante, concorda? E da mesma forma como na anterior, você pode utilizar aí para realizar compras, tanto em estabelecimentos físicos, como compras online, que aceitem aí, neste caso, o cartão de débito. E agora, chegou o momento de eu falar para você dos programas de fidelidade, nos quais é possível uma pessoa negativada ter. E esses programas são os programas de fidelidade das bandeiras, tá? Como, por exemplo, aí nas bandeiras Visa e Mastercard. Seja o seu cartão de débito, crédito, pré-pago ou não, na bandeira Visa, você vai ter direito aí a participar do programa de fidelidade, chamado de Vai de Visa. E no caso aí da bandeira Mastercard, também seja seu cartão de débito, crédito, pré-pago ou não, você vai ter aí como participar do programa Mastercard Surpreenda. Então, não é porque uma pessoa está negativada que ela não vai ter direito a esses dois programas de fidelidade quando tiver seu cartão, seja ele de débito, seja ele de crédito, seja ele pré-pago ou não pré-pago, beleza? Então, é isso aí. Essas foram as maneiras aí de uma pessoa negativada conseguir cartões de crédito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui com a sua opinião, beleza? Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto